Dois vulcões entraram em erupção quase simultaneamente na Indonésia. Olá, pessoal! Eu sou a KelTube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Desde 2021, com a erupção do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, nas Ilhas Canárias, que a atividade dos vulcões tem chamado a atenção dos que são atraídos por esse assunto. E não é para menos. Apesar das atividades vulcânicas serem algo comum ao longo dos anos, a intensidade que tem ocorrido e a frequência é que tem se destacado. No último fim de semana, por exemplo, vimos dois vulcões poderosos ficarem ativos na Indonésia. E isso é algo preocupante, pois estamos falando de dois gigantes de fogo com poder altamente destrutivo. Não por emissão de lava, como foi o caso do vulcão Cumbre Vieja, lá em La Palma, mas por gerar tsunamis gigantescos no Oceano Pacífico. Estou falando do vulcão Anak Krakatoa e do Monte Merapi. Ambos fazem parte da Indonésia e a distância de um vulcão para o outro é de 577 quilômetros. Essa é quase a distância de onde eu moro, no estado do Rio de Janeiro, a São Paulo capital. Em 2020, a erupção do Anak Krakatoa foi seguida por mais três erupções de outros vulcões. O Monte Kerince, o Monte Semeru e o Monte Merapi, o mesmo que entrou em erupção no domingo dia 6. E apesar do perigo que representam as erupções desses vulcões, estudiosos dizem que isso não tem ligação nenhuma entre eles, pois cada vulcão produz seu próprio magma independente. Então pessoal, o que vocês acham sobre esse assunto? Será que os cientistas estão certos? E apesar da proximidade entre esses vulcões, a atividade de um não afeta o outro? Deixe sua opinião aqui nos comentários, pois ela é muito importante. Se você tiver outras informações e observações sobre esses vulcões ou outros, compartilhe conosco, pois estamos sempre de olho nas notícias. E surgindo novidades, eu compartilho nos próximos vídeos com vocês. Deus abençoe a todos.